Em 2017 não foi realizado o desfile das escolas de samba em Poços de Caldas. Por problemas na documentação da prestação de contas da Associação das Escolas de Samba, a AESB, a prefeitura não realizou o repasse do dinheiro que fazia todos os anos. Muito Poço Caldense saiu de Poços para as cidades vizinhas, gastaram lá. Eu acho que eu sou a favor de ter o carnaval. Ah, eu acho que foi ruim, né? Porque eu falo assim para as pessoas que gostam, né? Para 2018, o prefeito Sérgio Azevedo já anunciou que não destinará a verba para o desfile das escolas de samba. Os 500 mil reais serão investidos no setor da saúde. Como eu fiz já da outra vez, esse dinheiro que seria gasto com isso, nós vamos novamente priorizar a saúde, que é um setor que ainda depende de muita verba e a gente está muito preocupado com isso. Já foi um bom ano nesse setor que nós conseguimos destinar algumas verbas para ele. E esse ano 2018 precisa se aprofundar isso para que a gente possa atender muitas pessoas ainda que estão aguardando. O presidente da AESB informou que acreditava que para 2018 haveria uma reavaliação da situação por parte da prefeitura e que faltou diálogo entre as partes. Ele disse ainda que é a favor do dinheiro ser destinado para a saúde, mas que outros eventos que acontecem através de dinheiro público também deveriam ser repensados. Nós da Associação Carnavalista também temos essa visão. Se for para gastar o dinheiro da comunidade, o dinheiro da cidade com a saúde, em todos os setores nós somos a favor também. Mas só o carnaval foi penalizado, se vocês for avaliar. Vocês podem ver que nós tivemos de novo o enfeite de Natal, foi muito bonito, mas foi dinheiro público, ninguém reclamou. Nós tivemos as festas em julho, julho feste, dinheiro público, ninguém reclamou. Nós temos os campeonatos aí de futebol, as coisas que é dinheiro público, ninguém reclamou. E por que esse dinheiro não foi enviado para a saúde também da forma que foi feito com o carnaval? Por enquanto, a AESB não conseguiu pensar em nenhuma saída para que o desfile aconteça em 2018. É muito difícil, aos 49 minutos do segundo tempo, querer colocar um atacante, querer que eu faça o gol. Isso aí é quase impossível, todo mundo sabe disso. Nós sim, queríamos sim, ter feito uma parceria com a Secretaria de Turismo, com a Secretaria de Cultura, a Prefeitura, buscar-se lá os nossos empresários, nossos comerciantes, junto numa parceria única, como é feita em grandes cidades, por exemplo, no Rio de Janeiro. Nós teríamos juntos feito, vamos dizer assim, um evento juntos, né? Então, mas isso não foi proposto. Eu acho que Pós-Caldas é uma cidade turística, então eu não concordo. Eu acho que tinha que ter, sim, um carnaval, porque os nossos jovens saem da cidade de Pós-Caldas para ir em outras cidades. Eu acho que está certo, porque ele, como administrador, tem que priorizar. Ninguém melhor do que ele para ver o que é necessário ou não. Então, eu acho que cabe a ele decidir, porque a cobrança, se alguma coisa que é saúde, educação, segurança, faltar, a gente vai cobrar dele. Então, cabe a ele priorizar.